Música Oração de Santa Catarina para amarrar o seu amor agora Querido Deus misericordioso, com o teu amor incondicional mostraste-me o caminho da bondade, do amor e do respeito pelo meu próximo. Seu amor não tem limites e agradeço por todas as vezes que você veio resgatar a minha alma, curar meu coração e proteger meu corpo e meus entes queridos. Hoje peço-vos que depositeis toda a vossa misericórdia sobre a vossa fiel serva Santa Catarina, para que ela possa ouvir a oração que hoje trago. Querida Santa Catarina, mãe dos homens, boa mulher, com a firme convicção de que nenhuma alma ou pecado pode quebrar, você me mostrou o que é o amor incondicional, amor que suporta até mesmo as piores torturas porque é real e abençoado por Deus. Hoje peço-te, Santa Catarina, que crie em meu parceiro fulano e eu um amor tão forte como aquele que sinto pelo nosso Senhor, um amor que não pode ser destruído por nada, que os pecados não podem enfraquecer, que as mentiras não podem arranhar. Interceda por mim diante de Deus e peça ao Senhor para amarrar com seu fio de ouro o amor que sinto pelo meu parceiro. Nós somos feitos um para o outro, nosso relacionamento já foi abençoado por Deus e eu quero que ele permaneça assim pelo resto dos nossos dias. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais!